Em sessão ordinária realizada dia 23 de novembro, os vereadores da Câmara de Guarulhos derrubaram um veto total do prefeito no projeto Escola Segura. A propositura, elaborada por Maurício Brinquinho, do PT, quer reforçar a segurança nas escolas do município. Com a rejeição ao veto, o projeto é publicado pelo próprio Legislativo e se torna lei. Além disso, outros dois projetos de lei foram aprovados em primeira discussão e votação. O primeiro deles, de autoria da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, obriga a instalação de letreiros luminosos nos ônibus com a frase Socorro Assalto, em caso de assaltos. O último item aprovado foi elaborado por Maurício Brinquinho. O projeto prevê a criação do Dia do Pedal Solidário. Ambas propostas ainda dependem de segunda votação em plenário. Já no grande expediente, 12 projetos de lei foram deliberados para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal.